Aê, é o Luivinho, tem que respeitar não tem jeito, é o 01 de São Paulo Fim de semana nós tuxa, come puta de montão Vai, nós tá pela Dutra, manda localização Acelera, nós não breca, tá do B.I. de teto solar Ela detesta, quando eu como e boto pra lá Caiu na isca, tá tudo normal, dentro da nave nós dois fuma um Se me liga, vai dar caixa postal, nós sabe que o seu sonho é casar com o Raul Bela de ar, cê fumaça que sabe, fica tranquila, tá tudo filmado Ela dança pelada e os vitrinhos passam Você me deixou mal acostumado Desse cheirinho de puta aqui dentro do carro Seu desejou, é ser dava criminoso Barrar o estelionatário rico e cheio de ouro Você me deixou mal acostumado Desse cheirinho de puta aqui dentro do carro E o seu desejou, é ser dava criminoso Barrar o estelionatário rico e cheio de ouro Barrar o estelionatário rico e cheio de ouro Você me deixou mal acostumado Desse cheirinho de puta aqui dentro do carro E o seu desejou, é ser dava criminoso Barrar o estelionatário rico e cheio de ouro Aê, é o Luiz Vim, tem que respeitar, não tem jeito É o 0-1 de São Paulo